Coronel Pereira, informe ao Major Oliveira que estamos em Lavandeira, Câmara Municipal de Lavandeira, Casa do Povo, Abrigo da Legalidade. Aqui no estado do Tocantins, nós estamos, esses primeiros parlamentos que estamos filmando, estamos tratando a questão das comissões, lá no município de Itaguatinga falamos sobre comissões permanentes, no município de Aurora do Tocantins falamos sobre a comissão temporária especial, aqui em Lavandeira é um município de menos de 2 mil habitantes, aqui em Lavandeira vamos tratar de outro tipo de comissão temporária, ou seja, aquela comissão que ela tem uma data de instalação e assim que ela é aprovada, ela recebe uma data de instalação e uma data de término. Um segundo tipo, além e para além da especial, nós temos a comissão temporária de representação. Então, o que seria a comissão temporária de representação? Eu não sei se no regimento interno aí do parlamento do seu município consta essa, esse tipo de comissão temporária, mas no que eu estou citando aqui como exemplo, que é um regimento interno fictício, mas que contempla aí boa parte da realidade dos municípios brasileiros, a comissão temporária de representação, ela tem por atribuição representar, obviamente, o próprio nome já diz, o parlamento, o poder legislativo municipal em um determinado evento. Então, suponha que a Assembleia Estadual de Tocantins realizará um evento sobre o processo legislativo municipal. Então, aqui em Lavandeira, o pessoal recebe o convite e alguns vereadores solicitam a formação de uma comissão de uma comissão de representação para que eles possam participar desse evento lá na Assembleia. Então, a comissão de representação nada mais é do que uma comissão que representará o parlamento em um determinado evento. Trivial, né pessoal? Trivial, trivial, trivial. Então, falamos já sobre comissões permanentes. Mas as comissões permanentes são aquelas que estão fixadas no regimento interno e elas não têm tempo para acabar. São comissões temáticas. Então, eu tenho a comissão de Constituição e Justiça, eu tenho a comissão de Educação, Esporte e Cultura, eu tenho a comissão de Economia, Finanças e Orçamento. O regimento interno vai mudar um pouquinho de nome de acordo com o seu regimento interno aí do seu município. Me conte aí, coloque aí abaixo aí na descrição, abaixo da descrição aí nos comentários, quais são as comissões permanentes que o regimento interno aí do seu parlamento contempla. A de representação temporária, a outra temporária que nós explicamos é a especial e agora estamos indo para o município de Combinado e lá vamos tratar sobre a que está agora na moda, a tal da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Tivemos aí a CPI no Senado, a Covid, não é isso? Mas você pode ter também CPI na esfera, não só na esfera federal, mas na esfera estadual, distrital e aqui na esfera municipal, beleza? É isso aí. Diretamente do estado de Tocantins, mais precisamente no município de Lavandeira, deixo o meu forte abraço para vocês. Até o próximo vídeo.